Fala galera, FG aqui pra vocês, mais um vídeo, uma super novidade de Joey aqui, que chegou no Espaço Pesca, na loja feita de pescador pra pescador. Agora nós temos aí também o Joey, camarãozinho, pra trabalhar na meia água. Se quiser também dá pra trabalhar no fundo com o gighead, mas ó, é super consagrado pra trabalhar aí na meia água. Já vem com chumbadinha na barriga, vem também sem chumbadinha, você pode embutir a chumbadinha, tem a parte, tem a parte. Pessoal, agora o 2.75 polegado, tamanho menor. Nós temos todos os tamanhos aqui na loja, tá pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou de novidade, que seria aí o tamanhozinho pequeno, inclusive na cor GROW, se der. Se eu conseguir, eu vou até desligar a luz aqui pra mostrar o GROW pra vocês funcionando, é bem bacana. Vamos aqui na bancada mostrar pra vocês as cores que chegaram, vocês vão gostar demais da conta. Olha pessoal, camarãozinho Joey. Esse aqui é o GROW, digamos assim, né? Fica iluminado quando apaga a luz. Eu vou apagar a luz daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês. Mas essas são as cores que tem disponível, tá? Olha que bacana, cada cor bacana, né pessoal? Dá uma olhada. Olha. Muito legal. Só pra nível de curiosidade, pessoal, olha só. 2 polegadas, 2.75, 3 e 4. Todas elas tem disponível aqui na loja, tá pessoal? Todas elas tem disponível aqui na loja. Agora a novidade é esse aqui, esse tamanhozinho aqui, ó. Olha que legal. 2.75 polegadas. Ele tem uma abertura na barriga, pra você colocar o chumbinho e o anzol. Isso aqui é um terror pra pegar peixe. Pega demais da conta, trabalha na minha água, vale muito a pena. Deixa eu ver se eu consigo jogar um pouco de luz e mostrar pra vocês como que ele fica, o Joey acionado, o GROW acionado. Pera aí. Jogando um pouquinho de luz aqui com a câmera do celular. E aí eu vou apagar, já já eu vou apagar a luz pra vocês verem como é que fica. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Você joga a luz nele, ó. Você joga a luz nele. E quando fica no escuro, ele fica assim, tá vendo? Os outros não brilham. Os outros, você pode jogar a luz à vontade, não é GROW, né? A cor dele, não brilha. O olho brilha, ó. O olho é GROW, tá vendo? Mas esse aqui, ele é inteiro GROW. Olha lá, ó. Certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade Joey 2.75 polegadas. Pessoal, muito bacana. Por curiosidade, com certeza vocês vão me perguntar, em questão de centímetros, ele vai ter 7 centímetros, tá, pessoal? O 2.75 vai ter 7 centímetros. Então, aproveita, corre lá na loja Espaço Pesca, o link dessa isca eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse próprio vídeo. Vou deixar também fixado aí no primeiro dos comentários, camarão Joey. Você vai ter ele completo, com anzol e laço. Você vai ter ele sem anzol e sem laço, caso você queira. De repente você já tem anzol e laço aí, né? É normal, o pescador, já ter isso na sua caixa. Se não tiver, tem ele completo. Tem o anzol e o laço à parte também. Aproveita, camarão Joey 2.75 polegadas. Esse tamanho é espetacular. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.